Banda Shakespeare DJ Sandro, a evolução do drag Eu sonhei que era o seu príncipe encantado O seu Shakespeare apaixonado Acordei e vi que era verdade Eu estava mesmo a te amar Te amar No meio da cama Eu amei e fui amado Como Shakespeare apaixonado Em cada anoitecer Eu quero te amar Quero te dar prazer E ao dormir e sonhar Quero te acordar Estar sempre ao teu lado De novo te amar De ser amado De ser teu Shakespeare apaixonado Fica comigo Não me abandone Sou teu menino Sou teu homem Sou teu poeta Um sonhador A noite quero estar contigo Pra fazer amor Acordei e vi que era verdade Eu estava mesmo a te amar Eu amei e vi que era verdade Te amar Sou teu poeta Um sonhador Um sonhador A noite quero estar contigo Pra fazer amor Fica comigo Fica comigo Fica comigo Não me abandone Não me abandone Sou teu menino Sou teu homem Sou teu homem Sou teu poeta Um sonhador A noite quero estar contigo 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 Pra fazer amor A noite quero estar contigo A noite quero estar contigo A noite quero estar contigo Pra fazer amor Na 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 na